Mãezinha do céu Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, mãe do puro amor Jesus é teu filho e eu também o sou Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, vou te consagrar A minha inocência guarda sem cessar Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, em tua proteção Ó guarda meus pais, que é todos meus irmãos Azul é teu manto, azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei rezar Eu só sei rezar Quero te amar Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Brilha, 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 estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Noite a noite, veja bem Fico triste se não vem Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto brilhas tu Dando luz ao céu azul Olha só, repare bem Já dormiu meu neném Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu